Mais uma vez, falando aqui da nossa cidade, Joinville foi destaque em Santa Catarina na criação de empregos. Vamos falar ao vivo com a Kelly Borges? Ela está aqui ao vivo na tela com a gente do Balanço Geral com mais informações. Qual foi o setor com mais contratações? Kelly, boa tarde. Oi Sabrina, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Foi a indústria que gerou 1.400 novos postos de trabalho no mês de março. E isso fez com que o município se destacasse entre todos os municípios do estado catarinense, levando ele como líder nesse ranking de geração de empregos. Ao todo, no mês de março, foram 3.620 novas vagas criadas. Esses dados foram divulgados pelo Ministério da Economia e que levam em consideração as estatísticas mensais do emprego formal, o chamado novo CAGED. Isso também fez com que Santa Catarina se destacasse nesse mês de março, de acordo com esse levantamento. Em todo o estado de Santa Catarina, foram mais de 20.729 novos postos de trabalho criados nesse mês de março. E isso faz com que também fique aí entre os três do país com mais liderança na hora de fazer essas novas contratações. O estado de Santa Catarina perdeu apenas para São Paulo e Minas Gerais. Quando também se leva em consideração os empregos formais aqui no estado, também teve um crescimento de 4%. Isso significa que mais 4% de pessoas que estavam na informalidade agora estão trabalhando e com carteira assinada. Vale a gente destacar, né, Sabrina, que quando a gente faz uma análise aí comparada com um ano de 2020, e o mês de março daquele ano é muito diferente o cenário de agora registrado por esses dados. Naquela época, Santa Catarina chegou a fechar mais de 7 mil postos de trabalho.